Meu caro Halley Rodrigues, eu quero ouvi-lo, 25 etapa final de jogo, o Santos aperta, já já você fala, olha o time do Peixe, Juliano, boa bola para o Otero, matou no peito e na área bateu de pinada! Olaço! Que isso? Tá louco, né? Também não. Tá louco. Olaço do Santos! Otero! A bola do Juliano pela meia esquerda, fez o cruzamento, que com muito capricho Otero, fez o domínio, a bola ia escapando dele, mas aí ele tem qualidade, a bola depois que quicou no chão, ele pegou de virada, em cima do lateral, o João Vítor que fazia marcação, Otero botou para o fundo do barbante, primeiro gol do Santos na temporada de 2024, Otero, 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 Otero é o nome da fera, Otero é o nome da emoção, 22 é o número da camisa dele, para botar um sorriso na torcida do Santos, Otero, Otero na marca de 26 minutos, etapa final de jogo, um para o Santos, zero para o time do Botafogo, o João Carlos vai buscar lá dentro, um a zero para o time da Vila, que golaço do Otero de virada! Estreou bem, meu garoto, primeiro botou a mão na cintura, depois pegou uma virada bonita e fez um a zero, Pedro! O gol foi do Otero, mas tem que ser colocado na conta de outros dois profissionais, primeiro do Fábio Carilli, que colocou o camisa número 22 em campo, este gol teve dedo do treinador, depois do Juliano, camisa número 10, que interceptou o péssimo lançamento do Lucas Dias, encontrou o Otero, fazendo a quebra de linha para dentro da grande área, ele dominou de peito, dominou errado, a bola escapou, foi um pouco à frente demais do camisa número 22, mas num giro, numa meia pirueta, ele mandou um voleio, uma pancada para o gol do goleiro João Carlos, que nada pode fazer, 1 a 0 para a equipe do Santos no estádio Eurobike, conseguindo a primeira vitória em 2024 aqui no... É, o nosso companheiro aqui de equipe, o Barbosa está dizendo aqui, nunca critiquei, e o Jefferson está dizendo, que golaço, é o gol do Leonardo Fontes, o maior crítico, 1 a 0 para o time do Santos, que golaço do Otero!